Olá pessoal! Já se perguntou como o vagalume emite luz? Bora saber! O brilho do vagalume Os vagalumes são um tipo de inseto coleóptero que emite luz devido a órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões de luz, conhecidas como bioluminescência, são decorrentes de uma reação química na qual a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, produzindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto brilhe. Outro fator que impulsiona a emissão de luz é chamar a atenção do seu parceiro. O macho emite luz para avisar que está se aproximando, enquanto a fêmea pousa em algum lugar e emite sua luz para avisar onde está. Em uma reação química, cerca de 95% da energia produzida é convertida em luz e apenas cerca de 5% é convertida em calor. O tecido brilhante está conectado na traqueia e no cérebro, dando ao inseto controle completo sobre sua própria luz. Infelizmente, os vagalumes são ameaçados pelo brilho urbano porque, quando expostos à luz brilhante, sua bioluminescência é desativada, interrompendo severamente a reprodução e possivelmente até a extinção. Essa foi a curiosidade de hoje. Para mais vídeo como esse, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilha. Até a próxima! Valeu galera!